Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios mega hypado aqui. Exatamente, rapaz, mais comerciais de TV do filme de Mortal Kombat foram liberados pra gente aqui. Pouquinho antes dessa gravação, cara, a gente acabou de ver, já tamo gravando aqui pra vocês, a gente vai mostrar esses comerciais, comentar em detalhes cada coisa nova que eles mostraram aqui pra gente, que foram muitas, entendeu? E deixou a gente bastante hypado quanto ao que está por vir aí nesse filme. E se você tá curioso, se você quer saber desses detalhes aí, o que a gente tem a falar sobre isso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E hoje, na nossa live mais tarde, nessa segunda-feira, por volta ali das 7h30, 8h da noite, nós vamos refazer o nosso sorteio aí da mídia física do Need for Speed Hot Pursuit Remastered pra vocês. Então, se vocês querem participar, cola aí no Twitch, entendeu? Tá aqui embaixo no comentário fixado e se torne um sub lá de graça, vinculando a sua conta do Prime Video à sua Twitch, beleza, meus amigos? Então, Alanios, eu tô falando muito rápido, porque eu tô hypado, querendo conversar desse vlog, querendo ver esse negócio de vlog também. Deixa eu trocar nossa telinha aqui, já está aqui pra vocês, já temos indícios de cenas novas. Eu já assisti, o Alanios ainda não. Então, a gente vai tocar tudo primeiro, e vocês vão ter a reação do Alanios em primeira mão. e depois a gente vai comentando detalhe por detalhe aqui nesses comerciais, beleza? Então, sem mais delongas, Alanios, bora lá, meu amigo. Eita, porra! Já tá assim? Já tá assim, enfim. Eita! Chocando grandão lá no fundo, você... É, meu amigo. É, meu amigo. Tem mais, tem mais. Mano, é muito, tá muito da hora, velho. Tem que fazer? Hã? O Sub-Zero segurando a corrente, meu amigo. Mano! Mano! Eu sou Sub-Zero. O Sub-Zero segurando a corrente, meu amigo. Hum! Nossa, ficou da hora. Vé, essa cara é muito boa, mano. Ficou da hora, velho. Ó! Eu vi dentes? Vimos dentes, meu amigo. Opa! Sônia com argolinhas. Com argolinha, velho. Malandro. É isso aí, galera. Malandro. Que parada foi aquela de... Muitas e muitas cenas loucas aqui, né, Alanius? Mano, eu quero saber o que foi aquele bagulho pegando fogo caindo ali, velho. Eu não entendi direito. Vamos ver que agora, bem devagarinho, cada cena desse teaserzinho aqui, desses comerciais de TV na real... A gente tem aqui, primeiro, mais cenas, né, mano, de Scorpion Sub-Zero. Olha ele mandando o Sub-Zero. Ele tá com o Sub-Zero na espada, mano. Na espada, velho. Muito louco. E olha só, Alanius. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, rapidão. É possível ver, de novo, Cole Young lá dentro, preso. É, né? Aqui no cantinho, ó. A câmera do Alanius tá bem na frente. Eu vou só tirar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Tá aqui no cantinho, ó. Cole Young preso aqui pelo gelo novamente, tá vendo? A gente tinha visto já no trailer lá atrás, naquele primeiro trailer que foi lançado. Então, muito da hora esse detalhe aqui também. Ele puxando a espada, hein, Alanius? Louco, velho. E da hora que ele puxa, ela vem enrolando, assim, porque o negócio tá enrolado e vem desenrolando na hora que puxa. Ficou bem feito, cara. Exatamente. Aí, a caveirinha que a gente pegou lá. New Line Cinema, cenas que nós já vimos também, Cole Young. Olha isso aí, hein, Alanius? Esse pulinho da Sony é louco, hein? Sim. Provavelmente saindo fora do Reptile, de alguma forma, tacando por baixo, não sei. Muito da hora também. Sub-Zero fazendo a sua espadinha característica. Arrives. Isso daqui, cara, é Outworld. Aquele Shokan gigante, mano. Pois é, cara. Com as espadonas. Caraca, velho. As espadonas aqui no braço, em cada braço dele, nas mãos e tal. Aqui a gente pode ver Milena na frente, que provavelmente é o Shenzung com essa capona esquisita. Agora, lá na frente que eu fiquei curioso de poder saber quem são, entendeu? Esse aqui são alguns escravos, muito provavelmente, né? Que ficam aí auxiliando o Shenzung, dando café com leite, pãozinho quente de manhã. Os assalariados. Fazem o almoço do Shenzung, do Alanis aí, né? O Alanis contrata a gente para poder fazer as coisas para ele, galera. Vocês não sabem, mas a gente revela verdades aqui. Contratado. Eles recebem para isso. Uma pitulinha ou uma coxinha, né, Alanis? Você paga para esses caras, né? Melhor que nada. Daí aqui, mano, a gente vê o Jax aqui com essa computação gráfica meio zoada nos braços. Tá legal os braços, mano, mas é que dá para ver nitidamente que não está casando com a pele dele, com o corpo dele aqui, sabe? Essas bordas aqui, pelo menos, ó. Isso aqui deve ser melhor trabalhado na versão final, né, Alanis? É, mas a gente sabe que esse filme não recebeu muita grana, né, mano? Exatamente. Então, pode ser que ele tenha muita crítica por conta de efeito visual. E acho que é até por isso que foi mais efeito prático do que outra coisa. Exatamente. Aqui ele deve estar olhando para os braços dele, tipo, impressionados com a força dele, sei lá, alguma coisa do gênero, porque depois de bater no Reiko, né? Aqui a gente tem aquele foguinho na mão, que a gente tinha até visto a foto do EW, você lembra? Que ficou meio esquisito o foguinho na mão do Liu Kang. Sim, sim. Aqui está um pouquinho melhor, mas ainda está um pouco estranho, sei lá. É, mas em movimento, em movimento, fica melhorzinho, né? É, olha lá, em movimento. Aqui nós temos reidinho. Pra ver que ela chama, está animada ao contrário. Ah, é? Olha esse frame do Raiden. O Tadanobu Assano está muito da hora de Raiden, velho, sério. Por mais que a gente ame de paixão o Christopher Lambert, cara, como Raiden. Ficou legal, ficou legal. Esse ficou muito da hora. A gente sentiu o faldo do cabelão, não vou mentir. Aqui, cara, essa... Eu não vou dizer 100% de certeza, claro, porque a gente precisa assistir. Mas, como a gente já viu, né, Alânios, a Nitara escalada para esse filme, a gente tem até uma atriz lá no IMDB, provavelmente deve ser ela, né, brother? Por isso que eu fiz aquele... É a primeira coisa que me veio na cabeça, né? É o que remete. Eu não consigo pensar em outra personagem, assim. Supondo que seja algum personagem, ele não seja nem um minionzinho qualquer, mas para eles colocarem na cena, provavelmente foi para mostrar ela, sabe? Exatamente. A gente tem um personagem que a gente não faz ideia quem que é. Deve ser o cara que vai enfrentar o Jax lá. É, não sei. Ele está com a roupa mais longa, assim, sabe? Tipo, uma espécie de sobretudo, não sei. Depois a gente analisa um pouco melhor para poder tentar imaginar. Mas legal, mano, essa aparição aqui da possível Nitara. Eu estou falando por conta daquele shot que teve do set, né? Que estava numa área parecida, os dois. Ah, tá, entendi. E a gente pode até notar aqui, né, mano? Isso aqui deve ser uma roupa, né? Mas a aparência dessa personagem aqui, dessa possível Nitara, deve ser um pouco mais trabalhada, assim, no aspecto de monstro, velho. Deve ser muito doido. É, é, é. Está parecendo um dragãozinho, cara. Aqui a gente vê escorpetinha, novamente, puxando o Sub-Zero. Mano, essa cena daqui, ó, no trailer, ela não tinha isso. Olha lá, ó. Fogo do Scorpion em volta dele, ó. Negócio girando, assim. O fogo nos ombros dele e tudo mais aqui, está vendo? Parece que é o momento em que ele se torna o espectro aqui. Prova para a gente que eles deixaram algumas coisas de fora no trailer. Meio que, assim, inacabadas, manja? Então, muito legal, mano, esses detalhes também. Aqui, nós mais cenas aqui. Ó, cara, olha isso aqui, mano. Olha isso. Ele está congelado, mano. Sim. E está descongelando, velho. Ele está congelado. Provavelmente o Sub-Zero congela as pernas dele. Vai lá no Kooliang, ele descongela e pega ele, velho. Mano, congelou tudo ali, até a mão. Acho que ele vai bater a mão no cheiro e vai fazer... Olha lá, o fogão subindo. Olha o fogão subindo, filho. Olha a manha do fogão. Caralho, que da hora, irmão. Tá vendo, velho? É muito foda. É muito foda. Olha aqui, ó. Sub-Zero tacando gelo em alguém no templo do Raiden. Tá vendo? Aquela... Essa sala ali, não dá pra ver aquela espécie de para-raio que tem, pelo jeito. Mas é a mesma sala pela iluminação, eu acredito. Pelo lugar também e tal. Mas que da hora, mano. Ele tacando essa bolota. Será que isso aqui é o... São estacas de gelo, qualquer coisa do tipo? Ou será que isso aqui vai congelar alguém? Me pareceu aquele ice ball, sabe? Uma bolinha de gelo que ele mandou, cheia de espinho ali. Sim, sim, mano. Parece muito uma parada que sai igual do Mortal Kombat 2. Porque como tá... Tipo, você vê os pedacinhos juntando ali. E o Mortal Kombat 2, a hora que ele manda, ele sai estilhaçado, né? Parece alguma coisa parecida com isso. É, aqui, ó. Pausado aqui, Alain, a gente pode até ver o movimento dele, ó. Tipo, se estivesse realmente vindo pra trás, poder fazer aquela espécie de Hadouken pra poder mandar a bolinha. Mano, isso foi da hora pra... Ele manda a corrente, erra. Quando ele puxa de volta, o Sub-Zero pega, mano. Que da hora, irmão. Será que ele congela, naquela hora que ele pega ali, ele congela a corrente, mano, junto? Acho que tem uma ceninha mais pra frente, ele puxa o Scorpion. Ah, é mesmo, né? É o Scorpion Paulo Brata, assim, parece. É mesmo aí, ó. Pá, puxou. Não vai, não. Segurou. Não, não, não. Vai voltar pra sua mão, não, safado. O Scorpion é uma cara de... Larga a minha corrente. É, ele puxa mesmo lá, ó. É, lá. Eita! Aí, isso aqui já é uma cena que eles cortaram... Ah, ele tá com a espada na mão aqui, Alannius, ó. Sub-Zero, ó. Aí, eles cortam pra aquela cena que ele pega a espada. Isso daqui é quando ele puxa a espada que o Sub-Zero tá no chão e ele usa a corrente pra poder puxar a espada que a gente viu lá no início. Tá um pouco mais pra frente, ó. Novas mais cenas que a gente já viu. Nossa, você viu que a máscara do Scorpion tá meio congelada? Meio congelada? Deixa eu ver. Ah, é mesmo. Aqui, né? Parece, ó. É, do lado ali também, ó. Caraca, mano. É verdade, velho. Nossa, detalhes insanos das lutas, hein? Olha isso, Alannius. Mano. Olha isso. Os dentes dela, lembram? Vocês lembram que nós mostramos os dentinhos dela aqui na parte de cima? Estavam pequenininhos e saindo, parece? Olha aí os dentes crescendo. Se você olhar na parte de baixo dentro da boca, parece tubarão, mano. É, e olha aqui, ó. A boca parece que tá rasgando aqui, Alannius, ó. Na beirada aqui, ó. Mesmo que não abra tudo. Só essa boca cheia de dente aí, eu já tô contente. Pois é, meu amigo. Mas eu acho que aqui, ó. Aqui é possível ver, mano, um rasgo aqui, ó. Mesmo que pequeno. Isso aqui vai terminar de abrir, galera. Vocês podem ficar tranquilos. Não tenho tanta certeza, porque eles foram muito pra efeito prático, né? Pode ser que isso daí seja alguma coisa que eles fizeram com efeito prático. Mas dá pra ver uma série de carreiras de dente na boca dela, cara. Como se fosse tubarão, sabe? Que tem aquelas dentes aqui, e aí tem outros aqui, assim, atrás. Aqui do lado esquerdo, já me parece que tá mostrando um pouco mais de dente, porque aqui tá com um aspecto mais esbranquiçado do que preto aqui do lado. Como eles disseram que a gente vai ter a Milena com a boca que a gente conhece dos jogos, então isso aqui deve terminar de abrir. Muito da hora, então. Aí, ó, a galera que tava querendo ver Mileninha com os dentão. Aqui a gente tem uma cena do... Ó, pra você ver, mano, que da hora. Ele mandando a cordinha. Mas essa cordinha tá meio esquisita na mão dele aqui, né? Tá enrolada na mão. Ah, tá enrolada na mão. É verdade. É por conta da baixa qualidade, aí não deu pra poder perceber muito bem. Olha a cara desse sanada. Tipo assim, eu vou te puxar pra mim agora, vem cá. Kung Lao e Kouliang, Sôniazinha... Mano, isso daqui ficou da hora demais, velho. Olha isso, cara. Ah, mano, é o mesmo efeito, velho. Que coisa da hora. Não tem tecnologia nessa bagaça. Não tem. É a mão dela mesmo, o punho dela, o antebraço que tá carregando essas argolas roxas dela aqui, mano. E é muito legal pra você ver, ó. Essa argola de trás aqui, as da frente, elas enchem e depois elas diminuem pra poder fazer o disparo. Olha que louco, ó. Puf, tá vendo? É o mesmo efeito da magia dela nos jogos antigos, cara. Inclusive, as argolas de trás serem maiores do que as da frente e elas ficarem mais largas, assim. A gente tem mais aqui detalhes das lutas, da luta do Scorpion do Sub-Zero, que pelo jeito vai ser louca pra caralho. Aí mostra o Mortal Kombat novamente. E aí nós chegamos no final de mais esses TV spots que nós tivemos aí a chance de conferir, rapaz. Alanius, muito, muito, muito da hora, cara. Mais cenas pra poder deixar a gente hypado aí. Mais personagens aparecendo que a gente não tinha visto. Coisas que a galera tinha dúvida, como, por exemplo, os dentinhos da Milena aí. Que pelo jeito, meu amigo, pelo que a gente pôde ver ali, aquela bocarra vai abrir inteira até um certo momento do filme. Vocês vão ver. Eu espero que sim, eu espero que sim. Mas do jeito que tá, eu já tô contente, de verdade. Não é dentinho normal, é os dentinhos que a gente conhece. Exatamente, galera. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. Você que tá assistindo aí agora, o que você achou, cara, desses novos comerciais de TV aqui? Mostrando cenas inéditas, inclusive de poderes aí da nossa querida Sony, principalmente. Mais detalhes de lutas aí de Scorpion Sub-Zero. Coloquem aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você vai dar uma olhada no fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos, vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.